O Colégio Visão é uma instituição renomada no município de João Pinheiro que oferece estrutura, oferece conforto e um aprendizado com profissionais qualificados. O Colégio Visão há muito tempo vem atuando aqui no município de João Pinheiro e agora em parceria com o governo do estado, oferecendo a oportunidade de formação com o programa Trilhas de Futuro. Estou no Colégio Visão e venho te convidar a participar do Trilhas de Futuro. É a terceira edição do programa Trilhas de Futuro que acontece aqui no Colégio Visão. Muitas pessoas fizeram as suas matrículas e eu quero te convidar a vir até o colégio para verificar a sua situação, se você foi aprovado ou se não foi. Você vai estar vindo aqui procurando a secretaria do colégio. E para falar um pouquinho mais sobre o Trilhas de Futuro, nós vamos conversar agora com a vice-diretora, a Rejane, que vai falar para a gente a respeito deste importante programa. É o Colégio Visão em parceria com o governo do estado. Nós estamos na terceira fase do programa Trilhas de Futuro, que é uma parceria do Colégio Visão com o governo do estado. Esse programa oportuniza jovens e adultos a ingressarem no mercado de trabalho a partir dos cursos técnicos que são oferecidos aqui pela instituição. E nós estamos no período de matrículas. Então, aquele candidato que se inscreveu através do site Trilhas de Futuro, ele deverá procurar o Colégio Visão para efetivarmos sua matrícula. Então, nós estamos no período de matrículas, repito, e vai até o dia 9 de março, mas o quanto antes as pessoas que se inscreveram se organizarem e comparecerem ao colégio para efetivarmos essa matrícula, mais tempo nós ganharemos com isso, aluno e colégio. Então, é isso. O colégio convoca todos os candidatos que se inscreveram no programa Trilhas de Futuro, que compareçam ao colégio, para efetivarmos a matrícula. Esse poder vai sair muito bem, né? Todos já treinam bastante, fazem bastante terminado. Se ouve, felizes, né? Não, não. Não, não, não. Felizes. Então, eu fico feliz, querendo terminar já o ano em dezembro, né? Formado também. Então, eu fico feliz, querendo terminar já o ano em dezembro, né? Então, eu fico feliz, querendo terminar já o ano em dezembro. E aí E aí E aí E aí